Em pleno século XX Vejo tanta desumanidade Pouca gente tem felicidade Os homens já não querem mais Esquecer essa maldita guerra Que traz tanta calamidade E a iniquidade enche nossa terra Tudo isso me mostra que Jesus irá voltar Tudo isso me mostra que o seu regresso não tardará Tudo isso me mostra que Jesus irá voltar Tudo isso me mostra que o seu regresso Não tardará Em pleno século XX Vejo tanto desentendimento A fome assola nosso tempo O mundo se perdeu Que Jesus irá voltar Tudo isso me mostra que o seu regresso Não tardará Em pleno século XX Vejo a guerra nuclear chegando E o amor se dissipando Até parece que o seu regresso Até parece que eu estou Jesus irá voltar Tudo isso me mostra que o seu regresso Tudo isso me mostra que o seu regresso Não tardará E o seu regresso Que você mostra que o seu regresso Não adianta se esconder da presença do Senhor É melhor se arrepender para ir ao céu de amor Às vezes a vida modifica por falta de consagração O crente vai se esfriando e perde toda a direção Às vezes a vida modifica por falta de consagração O crente vai se esfriando e perde toda a direção Não adianta se esconder Deus já viu o que você fez Vai confessar os teus pecados Pra que possas morar com Deus Às vezes a vida modifica por falta de consagração O crente vai se esfriando e perde toda a direção Às vezes a vida modifica por falta de consagração O crente vai se esfriando e perde toda a direção Não adianta se esconder Jesus é melhor para mim Jesus é melhor para mim Não trocarei por nada desse mundo aqui Ficarei com Jesus, Ele é melhor para mim Jesus é tão bom para mim Jesus é tão bom para mim Foi Ele quem minhas culpas apagou Ficarei com Jesus, Ele é melhor para mim Jesus, quero servir a Ti Jesus, quero servir a Ti Pois neste mundo só existe ilusão Ficarei com Jesus, Ele é melhor para mim Ficarei com Jesus, Ele é melhor para mim No mundo cruel, só existe ilusão Os prazeres daqui, trazem condenação Você que era crente, tinha satisfação Volte a ser diferente, Deus quer dar-te perdão Você que era crente, tinha satisfação Volte a ser diferente, Deus quer dar-te perdão Ande, crie coragem Vem, 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 levante sua mão Vem, vem, levante sua mão Deixa a tua bagagem Imagem, receba salvação Você que era crente, tinha satisfação Volte a ser diferente, Deus quer dar-te perdão Você que era crente, tinha satisfação Volte a ser diferente, Deus quer dar-te perdão Como tu queres, Senhor sou teu Tu és oleico, barro sou eu Quebra e transforma, até que enfim Tua vontade cumpra em mim Tu és honrado, ó grande Deus Tu és a força, vinda do céu Eu sou um vaso, fraco Senhor Tu és oleiro, dá-me vigor Eu sou um vaso, fraco Senhor Tu és oleiro, dá-me vigor Eu sou um vaso, fraco Senhor Tu és o pecador Ô leiro santo, és o Senhor Enche este vaso, com o seu amor Ô leiro santo, és o Senhor Enche este vaso, com o seu amor Tu és o pecador Tu és honrado, ó grande Deus Tu és a força, vinda do céu Eu sou um vaso, fraco Senhor Eu sou um vaso, fraco Senhor Tu és oleiro, dá-me vigor Eu sou um vaso, fraco Senhor As chamas do inferno irão queimar Muita gente que não aceitou Jesus Muitos sabem, mesmo assim vivem a trilhar O caminho que ao inferno conduz Que horror Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitaram ao Senhor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitaram ao Senhor Sofrerão, sofrerão amargamente Todos que rejeitaram ao Senhor Ficarão, ficarão, ficarão eternamente Ficarão, ficarão eternamente Nesse mundo sem paz e de dor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitaram ao Senhor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitaram ao Senhor Nesse dia muitos desviados Irão a igreja procurar Mas ela já foi arrebatar Mas ela já foi arrebatada Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitaram ao Senhor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitaram ao Senhor Em Jerusalém Aqui tenho tristezas Lutas, lutas e opressores Mas lembrando em Canaã Não me deixo desfalecer Seguirei sempre cantando E dizendo ao Senhor É chegar em Canaã A terra do amor O deserto é muito longo O deserto é muito longo Mas logo vou chegar Atravessando o Rio Jordão Com Cristo em Tessai Aqui tenho tristezas Aqui tenho tristezas Lutas e opressores Mas lembrando em Canaã Não me deixo desfalecer Seguirei sempre cantando Dizendo ao Senhor É chegar em Canaã A terra do amor É chegar em Canaã A terra do amor A terra do amor É chegar em Canaã A terra do amor Tanto tempo Tanto tempo Já se passou Tanto tempo Desde que Jesus Ao céu subiu Tanto tempo Mas Ele disse Que nos daria Que nos daria O seu real Consolador Vamos Vamos Louvar a Cristo Vamos todos Nós irmãos O nosso coração Para Ele abençoar O nosso coração O nosso coração O nosso coração O nosso coração É agora Ei, é tempo De despertar De despertar Vamos buscar a Cristo em oração para Ele nos ajudar e nos livrar da tentação vamos louvar a Cristo amos todos nós irmãos para Ele abençoar o nosso coração o nosso coração o nosso coração no mundo existe um Deus Deus de amor e de poder Ele é o leão da tribo de Judá é Deus forte e conselheiro maravilhoso príncipe da paz Ele é o meu Deus só a Deus só a Ele darei louvor toda honra e toda glória sejam dadas ao meu Senhor Jesus Jesus desceu do céu morreu em uma cruz e pelo mundo e pelo mundo Ele foi rejeitado hoje sirvo a esse Cristo Jesus e só a Ele o louvarei porque Ele é o meu Deus só a Ele só a Ele darei louvor toda honra e toda glória sejam dadas ao meu Senhor o meu Senhor Vejo muitos a chorar Pelas ruas sem saber o que fazer Vejo o mal se espalhando E os homens murmurando Sem saber pra onde ir Vejo a esfera da maldade Sobre a mente a destruir Vejo a humanidade Sem Jesus Cristo partir Cristo está comigo Meus passos Ele sempre guardará Ele livra-me de todo perigo E do mal que me vem assolar Vejo a esfera da maldade Sobre a mente a destruir Vejo a humanidade Sem Jesus Cristo partir Sem Jesus Cristo partir Sem Jesus Cristo partir Sem Jesus Cristo partir Vejo muitos a chorar Pelas ruas E da maldade Sobre a mente a destruir Vejo a humanidade E da maldade Ele livra-me de todo perigo Ele livra-me de todo perigo Sobre a mente a destruir E da maldade Vejo a humanidade Vejo a humanidade Vejo a humanidade E da maldade E da maldade E da maldade E da maldade